Quando você foi participar, eu lembro assim que você foi pra casa. Pô, também zoado, né? Mas a gente, eu sabia, eu falava, gente, ou eu vou pra uma casa de vegano, ou eu vou pra uma casa de crente. Exatamente, seria aí. A Record é incrível, gente, trabalhar com eles é foda. Aí te colocaram na casa de vegano. Não, vamos resumir, o problema não é eles serem veganos, o problema é eles serem, tipo, tapados xiitas. É, eu lembro de um momento, eu assistindo, porque eu sempre curti você, eu nem imaginava que um dia eu ia estar de frente com você aqui, fazendo entrevista. Mas assim, eu lembro de uma parte, uma hora que quando você foi lá pra casa deles, aí, tipo, você come carne, não sei o que lá. Eu vivo à base de carne. Então, meu, eu também amo. E aí, tipo assim, a filha deles falando que você não ia, lá não podia entrar carne. Não podia, não pode, gente. É, é, tipo assim, eles não deixaram eu entrar. O programa foi como você falou, uma semana, três dias as regras deles, três dias as minhas regras. Então, quando você chega, você conhece, tal. Fora que, tipo, eu vou falar umas coisas assim, né, tipo, a produção me conhece, né? Filha de Oscar Maroni. Aí, tipo, Aritana, o que você tem na mala? Te interessa. Não tô indo pra fazenda, vocês não precisam ver minha mala. E mesmo assim, quando você vai pra Rere, quando eu vou pra ficar no hotel, eles também não vasculam a minha mala. Eles já sabem muito bem o que eles vão achar lá dentro. Aritana, o que você tem na mala? Eles não interessa. Ele interessa sim, eles vão abrir sua mala, porque eles vão tirar tudo que você tem, que é testado em animal ou roupas que sejam de seda, de couro, de não sei o que. Tipo, essas minhas coisas que eu uso, eles tiraram tudo. Aí, eles, vai, Aritana, abre a boca, você tem um vibrador na mala? Eu fiz... Falei, amor, você acha que eu vou ficar sete dias sem meu marido com o dedo? Aí, eles tiraram o vibrador. Então, eles começaram a tirar as coisas. Mas, quando veio a mudança, o cara, ele tava se achando muito malandrão na história, porque ele tinha um amigo da folha. Então, ele virava pra mim e falava assim, não, porque o meu amigo da folha falou que você vai se dar mal, porque você acha o quê? Que a hora que isso for pro ar, eles vão ficar... Desculpa o palavreado, tá, gente? Mas, como ele falava. Você acha que eles vão ficar do quê? Do lado de uma louca barraqueira que é filha de dono de puteiro ou dos veganos que salvam os animais? Nossa, mãe. Nossa, que extremo. Que imbecil. Você entendeu qual que era a pegada deles lá? E aí, eles jogavam um jogo muito feio, que eu falava pra eles. Eu falava, gente, vocês vão se dar mal. Porque as pessoas, todo mundo me pergunta, gente, é de verdade? Reality, é de verdade. Se pegar nós aqui, ó, e trancar cinco dias dentro dessa salinha, amor, no sexto dia a gente tá dando um tapa na cara do outro. Fácil. Entendeu? Não precisa de muito, não. Então, é de verdade. E essa pessoa vinha com isso, entendeu? Com essa arrogância toda, com essa ignorância que eu não tenho. A menina, vou te dar um exemplo. Essa menina era campeã de pismo. Eles não são veganos há anos. Esses caras, quando eu fiz o programa, fazia três anos que eles eram veganos. Eu tenho amigos meus que são muito mais veganos que eles, que cresceram com pais veganos, que realmente nunca comeram uma proteína. E aí, eu ouvia da boca dessa menina, tipo assim, meu, meu sonho é voltar a saltar, só que minha mãe não deixa. Gente, que mãe é essa que impõe uma ideologia dela num filho? Quando eles liberaram, e o cara virou, né, pra produção e falou assim, é, porque se a Litana quiser comer aqui dentro, ela vai ter que meter o pé na porta. Mas você tá mostrando aí exatamente tanto a relação sexual do povo, no geral, como a relação do dia a dia. É muito fake. As pessoas no dia a dia são muito fake. Eles eram todos de mentira. Tanto que era bem, se a menina tinha o cabelo rosa, amor, que era o que eu falava pra produção, eu falava, como que ela pinta o cabelo de rosa, se eu não posso escovar o dente com a minha Colgate, porque eu cheguei lá, eles tiraram meus shampoos, eles tiraram o meu condicionador, eles tiraram a minha pasta de dente, porque você só pode escovar o dente com carvão, você só pode lavar o cabelo com coisas que, tipo, são testadas em animais, que não são, isso eu concordo, não tem que testar em animais, mas tudo bem, amor, se a Unilever tá testando, eu não posso fazer nada, se eu uso seda, vai xingar a Unilever, eu posso tentar mudar. Posso, mas é muito mais caro, um shampoo. Hoje em dia não, mas, né, há três anos atrás, quando eu fiz o programa, era muito mais caro. Então eles viraram pra produção, na noite anterior eu já tinha desmaiado de fome, eu perdi seis quilos em uma semana, eu peguei verme, eu peguei piolho, a produção já me conhecia, porque eu já tinha gravado quatro outros realities com eles, eu sou formado em cinema, querendo ou não, todos nós fizemos a mesma faculdade, todo mundo, né, trabalha no mesmo meio, a gente se conhece. A ponto da produção me ligar e falar, bicha, come, você não vai amanhã desmaiar de novo. Eu falei, vocês não estão me empolgando pra ser de verdade. Então, amanhã eu acordo daquele jeito que vocês sabem quando eu acordo, porque vocês já me tiraram proteína na fazenda, vocês sabem como eu fico. Acordei de manhã, o diretor chegou e falou, está, Ana? Eu falei, agora? Enfia no carro, eu quero presunto, queijo, porque eu não queria comer manteiga. Era pão de manhã com manteiga de cacau, eu me sentia, tipo, comendo batom, assim. Agora, me leva no mercado. Tana, a gente ouviu ele falando que você só vai entrar com comida aqui se você meter o pé na porta. Opa! E qual pé? Direito ou esquerdo? Só que é isso que eles não entenderam em relação a mim. Sou brava, sou folgada pra caralho, espaçosa. Mas meu pai e minha mãe me ensinaram a aceitar a ideologia e a opinião dos outros. Você é vegano? É um direito seu. Eu sou carnívora. Você está respeitando o meu lado? Não. Eu estou respeitando o seu, não estou? O quê? Ótimo. Então, você acha que é assim que vai funcionar. Foi aí que eu ouvi da boca dele. Você acha que é a barraqueira, a dona de puteiro que vai ficar feio? Falei, bem-vindo ao jogo. Eu vou te ensinar a mexer com televisão. Mas eu falei, você presta bem atenção, porque o recado já foi dado. Falei, você presta bem atenção. Falei, vocês têm acesso à internet, vocês têm acesso a tudo. Eu aqui dentro não tenho acesso a nada. Você sabe muito bem com quem eu sou. Muito bem com quem você está mexendo. Falei, agora você vai mexer com uma escorpião em Ascendente Leão. Falei, você vai jogar? É o jogo que a gente vai jogar. Fiquei aí, vim pra produção e falei, pode me dar uma bicicleta. Eles vão, onde você está indo e não sei o que. Eu falei, agora me dá uma bicicleta. Tana, você não pode sair sozinha. Falei, liga a câmera e vem comigo. Comprei peixe junto, comprei queijo, sentei. Cheguei lá, peguei um banquinho, sentei do lado de fora. Ele veio, você não vai entrar. Fiz, não. Eu respeito essa ideologia, você respeita a minha. Ótimo. E aí o programa virou o que virou exatamente por isso. Porque nem eles acreditaram. E essas crianças sofreram um preconceito muito grande quando o programa foi pro ar de me ligarem, de me pedirem ajuda. E eu falava, mano, eu não tenho como ajudar. Se vocês não se ajudaram. Vocês têm que encarcar com consequência do que vocês fizeram comigo. Aham. Ainda, tipo, a louca da mulher, ela ia... Na época, a Record é super parceiro, né? Eu amo trabalhar com eles. Na época, eu nunca tinha visto nenhum problema com eles. Eles iraram e falaram, Tana, você vai ter que calar a boca. Você não pode abrir a boca. Você não pode ir em um programa de televisão nenhum. Você não pode se defender. Você não pode fazer nada nas situações. Porque a gente vai processar essa mulher. Porque ela veio começar a falar que o programa era de mentira. E aí eu falava pra eles. Eu falava, deixa eu me defender. Porque ela tá falando. Deixa eu mostrar. Deixa eu falar. Joguei o jogo mesmo. Entendeu? Porque, tipo, mano, esses caras me faziam mal, gente. Pelo amor de Deus. Você pode levar as coisas pra fazer mudança. Quero um veterinário aqui dentro. A gente não pode pôr um veterinário aqui dentro. Só Luísa Mel. Vê como essa mulher trata esses animais. Essa mulher vai presa. Então, é isso que eu quero mostrar. Aí eu pegava pra ela e falava assim. Você tá vendo a assassina aqui, ó? Que pega 5 mil cabeças de gado, como você mesmo falou pra mim. E mata a cada 90 dias. Os meus cavalos são bem cuidados, gata. Os meus cavalos que se tiram a sêmen, entendeu? Não tá numa ribanceira aqui caindo. Entendeu? Você vai falar o que pra mim? Você tem 30 pombos trancados numa gaiola. Onde todo dia de manhã você obriga seus filhos a alimentar os pombos. Sem tomar café da manhã. Sabe por quê? Porque o animal não entende. A criança entende que ela não pode comer. Gente, que tipo de mãe faz isso com o filho? Do tipo, você não vai comer pra dar comida pro cavalo primeiro. Desculpa. E não é um cavalo. São 200 animais. Uau. Entendeu? Então, eu desmaiava por isso. Porque eu sou uma pessoa que eu acordo de manhã, gente. Meu vício é Coca-Cola. É Coca-Cola misto quente com presunto, queijo no pão, na chapa, no ovo. Fechado. Ainda antes você sai de casa e come mais uma fruta com esse buraco no estômago que tá cheio. Aí eu acordava de manhã e tratava dos bichos embaixo do sol. Então, provavelmente, eles estavam torcendo pra que você caísse na armadilha que eles estavam... Foi assim que eu conheci a Cris. A Cris fez o mesmo programa que eu. Porque eles estavam montando uma armadilha e esse feitiço virou contra um feiticeiro. Tanto que o dia que... Ai, eu não lembro o que que rolou, mano. Ah, quando a gente voltou pra São Paulo, eu ainda liguei, mano. Eu chorava muito no último dia. E a produção, todo mundo é meu amigo. Eles estando, calma, mano. Calma, calma. Tá acabando. Eu falava, gente, eu sei. Eu falava, por isso que eu tô desse jeito. Porque quando você vai pra um reality... Vou dar um exemplo. A Fazenda. É muito difícil porque eu tive que lidar com egos. Coisa que eu nunca tinha lidado, sabe? Com egos muito fortes. E eu ainda, tipo, ouvi uma do Hartley lá dentro que eu amei. Que ele, tipo, cala a boca todo mundo aqui. Porque tirando o Dinei e a Tia Rita, todo mundo aqui é subcelebridade, amor. Você concorda? O Dinei é um puta jogador de futebol. Rita Cadillac é a Rita Cadillac. Agora, tipo, eu, os Big Brother, Nain. Gente, quem é nós na fila do pano? É um bando de bosta. Só que é um ego muito louco. É um jogo muito sujo. Sabe? É onde, tipo, eu... Quando eu saí, eu vi o Conrado e o Dinei tentando jogar a Tia Rita contra mim, sabe? Então, eu acho que eles acharam que... Se joga o jogo sujo desse jeito. Eles têm que entender que não é assim, gente. Eu não jogo o jogo sujo desse jeito. Então, eles se assustaram. E aí, quando eu cheguei no hotel, eu tava chorando muito. E aí, por coincidência, a gente chegou no hotel e tava chegando o Paulo com ela. E o Paulo me viu chorando. E ele... Imagina, o Paulo me viu ficar 500 dias na fazenda. E a hora que eu saí de lá de dentro, mano, ele me viu felizona. Era que ele me viu no negócio. Ele não acreditava. E a produção não falava pra mim. Cala a boca, Tana. Pelo amor de Deus, mano. A gente não tá conseguindo controlar o Paulo. Porque ele me conhece desde os 14 anos, mano. Pra ele me ver do jeito que ele me viu. Ele ficou... Ele ficou enlouquecido. A hora que eu sentei pra conversar, a Tiziane me abraçou. Porque eu já tinha conhecido a Tiziane. Ela me abraçou e falou... Mano, você é muito foda por aguentar o que você aguentou. E aí, foi aí que começou a me dar o desespero maior. Porque na noite anterior, eu comecei a pensar o que essa louca podia ter feito na minha casa com os meus filhos. Porque eu tô acostumada com isso. O Paulo é safo. Só que tinha duas crianças no meio vivendo com uma louca. Com uma louca que depois eu descobri coisas horríveis dela. Tipo assim... Fora que ela acha que minha filha é imbecil, né? Ela pegava pra Manoela e fazia assim... Muita personalidade pra uma criança, né? Olha isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a Peppa Pig. Porque você come a Peppa Pig frita. A minha filha respondeu pra ela... Eu amo Peppa Pig frita. É bacon.